E aí gente, beleza? Aqui é o Daniel Chermon, este aqui é o curso de guitarra online e vamos para mais um acorde do nosso dicionário de acorde O nosso dicionário de acorde de hoje, primeiro, necessita que tu te inscrevas no canal Tá legal? Primeira coisa Tá legal? O canal tá crescendo, estamos quase chegando aos 10 mil inscritos e aí eu vou sortear esse pedalzinho da Tony Box Ontem eu fui verificar o preço dele, é um preço meio salgadinho, viu? Porque é um pedal bom Então é o seguinte, gente, se inscreve no canal e também conhece o curso de guitarra online O link tá aqui na descrição, curso de guitarra online.net pra poder aprender mais, com mais explicações, esse mundo da guitarra É o seguinte, dó sustenido menor com nona Só que nesse formato um pouco diferentão Ó o grupo dos alunos ali, é isso aí Então vai ter o dó sustenido aqui, quarta casa da quinta corda Sol sustenido na sexta casa da quarta corda E o ré sustenido na oitava casa da terceira corda Então vai ser quarta casa, quinta corda Sexta casa, quarta corda E oitava casa, terceira corda Com isso eu tenho esse acorde lindo Inclusive eu posso usá-lo numa distorção Legal? Bem bacana esse acorde Eu gosto bastante desse intervalo E é isso aí, gente Se quiser entender mais sobre intervalo, sobre os acordes Vem pro curso de guitarra online, o link tá na descrição O investimento é baixíssimo E vale muito a pena porque eu dou um suporte sensacional Não é besteira não que eu tô falando Eu dou um suporte que, ó, é de deixar qualquer um de queixo caído Então vem pro curso de guitarra online que eu vou te ajudar a realizar o teu sonho Um abraço e até o próximo vídeo Um abraço e até o próximo vídeo